Oração a Nanã e Santana. Poderosas Nanã e Santa Ana, matriarcas divinas do conhecimento e da sabedoria, neste momento, ergo minha voz em oração. Nanã, guardiã ancestral dos portões da vida e da morte, peço sua presença em minha vida, trazendo paz e renovação. A Santa Ana, suplico por seu amparo e proteção em minha jornada, abençoe minha família e fortaleça os laços que nos unem, inspire-me a ser uma pessoa amorosa e generosa, assim como você. Nanã, senhora da memória e da transformação, auxilie-me a liberar o que não serve mais em minha vida, inspira-me a renovação e a aceitação dos ciclos naturais. Santa Ana, mãe amorosa de Maria e avó afetuosa de Jesus, interceda por mim junto ao divino, trazendo paz e harmonia, fortaleça minha fé e encha meu coração de esperança e alegria. Nanã e Santa Ana, aceitem minha prece sincera, agradeço por sua presença constante e orientação divina, que suas bênçãos me acompanhem hoje e sempre, e que eu possa honrar e seguir seus exemplos de amor e sabedoria, assim seja. Saluba, Nanã minha mãe divina. Visite nosso site para saber mais sobre Nanã e seu culto na Umbanda. Visite www.raizesespirituais.com.br. Aproveite e descubra os orixás que regem seus caminhos, para agendar consulta envia mensagem direta ou siga os links da Bill.